Notícia que acaba de chegar pra gente aqui, ó, a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares informa que existem dois casos suspeitos de meningite. Trata-se de duas crianças, né? Um menino e uma menina. Os dois com um mês de vida e de cidades vizinhas aqui a Governador Valadares. Os pacientes seguem internados no Hospital Municipal, né? Até o momento, estáveis e recebendo cuidados intensivos. As amostras foram coletadas e serão enviadas para o laboratório da FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira, Belo Horizonte, né? Pra análise e confirmação da doença. Confirmação ou descarte, né? Mas os casos são suspeitos. Vamos aguardar o desdobramento disso aí, né? Já que eu estou falando aqui desse caso de saúde, aproveitar e mandar um abraço para os profissionais da saúde aí, né? Um beijo no coração de todos vocês do Hospital Municipal, dos hospitais particulares aqui da nossa cidade. Sempre estão sintonizados com a gente no Balan Geral. Deus abençoe vocês nessa nobre missão de cuidar das pessoas, né? Minha irmã também é enfermeira, a Márcia está sempre ligada. Um beijo pra ela e pra minha filha, Juliana, que é enfermeira também.